Resolve o sistema de equações usando qualquer método. Temos y igual a 2 vezes x menos 4 ao quadrado, mais 3. E também y igual a menos x ao quadrado, mais 2x menos 2. A solução? Bem, pode ser uma, zero ou duas soluções. As soluções desse sistema de equações ocorrem quando os valores de x produzem os mesmos valores de y. Os mesmos x e y que satisfazem ambas as equações. Para calcularmos os valores de x, temos de começar por igualar os valores de y. Este y tem de ser igual a este. Então, a solução ocorre quando este y, menos x ao quadrado, mais 2x menos 2, é igual a este. 2 vezes x menos 4 ao quadrado, mais 3. Agora, vamos tentar determinar o x. No lado esquerdo, não. Vamos ter de multiplicar isto. Portanto, comecemos por aí. Menos x ao quadrado, mais 2x menos 2, é igual a... E no segundo membro, temos 2 vezes x menos 4 ao quadrado, é x ao quadrado, menos 8x, mais 16, mais 3. Isto é igual a 2x ao quadrado, estou só a distribuir o 2, menos 16x, mais 32, mais 3. Que é igual a 2x ao quadrado, menos 16x, mais 35. E isto terá de ser igual ao que temos no primeiro membro, menos x ao quadrado, mais 2x, menos 2. E agora, vamos... Vamos... Vamos eliminar tudo o que temos no primeiro membro, de uma só vez. Adicionamos x ao quadrado a ambos os lados, podemos fazê-lo de uma só vez. Subtraímos 2x a ambos os lados, subtraímos 2x a ambos os lados, e adicionamos 2 a ambos os lados. Adicionamos 2 a ambos os lados. E isto dá... No primeiro membro, estes cancelam-se, e estes também, e estes também. Ficamos com 0 igual a 2x ao quadrado, mais x ao quadrado, é 3x ao quadrado, menos 16x, menos 2x, é menos 18x. E 35 mais 2 é 37, mais 37. E temos aqui uma equação quadrática. Podemos aplicar aqui a fórmula resolvente. Vou tentar resolvê-la. As soluções serão x igual a menos b, b é menos 18, portanto, menos b é 18, 18 mais ou menos a raiz quadrada de 18 ao quadrado, 18 ao quadrado, menos 4 vezes 3, vezes 3, vezes c, vezes 37. Tudo isto sobre 2 vezes a, 2 vezes 3, que é 6. Pensemos, então, no que isto é. Aqui temos 18 mais ou menos a raiz quadrada de... Usemos a calculadora. Podemos fazer os cálculos, mas... Fica 18 ao quadrado menos 4 vezes 3, vezes 37, dá menos 120. Portanto, fica 18 mais ou menos a raiz quadrada de menos 120. É fácil ver que isto é negativo. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 37 dá um número maior do que 18 ao quadrado. Pode não ser 100% óbvio, mas dá para perceber. O facto é que vamos ter aqui um número negativo dentro da raiz quadrada. Se estivermos a trabalhar com números reais, não existe raiz quadrada de menos 120. Portanto, esta equação quadrática não tem solução. Se quiséssemos, poderíamos ter olhado para o discriminante. O discriminante é esta parte, b ao quadrado menos 4ac. Como o discriminante é negativo, não há solução. O que significa que estas duas equações nunca se interceptam. O sistema não tem solução. Não há nenhum valor de x que, quando introduzido em ambas as equações, dê exatamente o mesmo valor de y. Isto já está na forma de equação reduzida de uma quadrática. E é uma parábola com abertura para cima. Fica qualquer coisa deste género. Vou desenhá-la o melhor possível. Uma versão rápida. Vou desenhar os eixos com uma cor neutra. Este é o eixo dos y e este é o eixo dos x. x e y. Este vértice ocorre quando x é igual a 4 e y é igual a 3. x é igual a 4 e y é igual a 3. É uma parábola com abertura para cima. O coeficiente do termo do segundo grau é positivo. Então, o gráfico ficará mais ou menos assim. Fica qualquer coisa deste género. Não é exatamente assim, mas é parecido. E este como fica? É uma parábola com abertura para baixo. Podemos pôr isto na forma que identifica o vértice. Vou fazer isso. Vou pôr a segunda equação em forma de vértice para que percebamos melhor. Temos y igual a... Podemos pôr o sinal de menos em evidência. menos x ao quadrado, menos 2x, mais 2. x ao quadrado, menos 2x, mais 2. Aliás, deixem-me pôr o mais 2 mais afastado. Mais 2 aqui à frente. Depois podemos dizer, metade menos 2 é menos 1. E levámos-lo ao quadrado, ficamos com mais 1 e menos 1. Podemos reescrever esta parte aqui da seguinte forma. x menos 1 ao quadrado. E fica menos x menos 1 ao quadrado. Vou fazer um passo cada vez. Não quero saltar passos. Menos x menos 1 ao quadrado, menos 1 mais 2. Portanto, 1 aqui. Ou, se quisermos distribuir o sinal de menos, ficamos com... y igual a... menos x menos 1 ao quadrado, menos 1. Aqui o vértice ocorre quando x é igual a 1 e y é igual a menos 1. x é igual a 1 e y é igual a menos 1. O vértice é aqui. E é uma parábola com a abertura para baixo. Temos um coeficiente negativo no termo de grau 2. Portanto, fica algo deste género. Fica mais ou menos assim. Como veem, não se interceptam. Este vértice fica acima do outro vértice e a parábola abre para cima. Este é o seu ponto mínimo e fica acima do ponto máximo desta parábola. Nunca se interceptam. Portanto, este sistema de equações não tem solução.